Bom, e agora vou passar para a segunda parte. Passar para a segunda parte, que é... Bom, estamos a tratar, depois deste entroide, em que me tentei situar relativamente aos conceitos, relativamente àquilo que se pode não atortirar. Coloquei aqui alguns gráficos, precisamente, da evolução comparada. Neste caso, comecei com um simbásico. Fizemos um ano de escuridado. É que tem a verde... As cores, o verde e o azul, acho que condizem com o contexto, mas não foi propósito, não se sabe. Mas tem... Não pensei nisso. Aliás, as gráficos estavam feitas antes. Mas tem desde 2005, o verde é a prova da língua portuguesa e a matemática está azul. Isto tem a ver com a evolução do número de provas. Portanto, houve um crescimento. Este primeiro ano está aqui em 2005, que é uma parte ainda de experimentalismo. Foi a primeira vez. E depois estabilizou e andamos ali por volta dos 90 mil, das 90 mil provas por disciplina, o que sei que estamos a trabalhar com 180 mil alunos por ano. E, nesse sentido, é natural que no futuro isto possa cobrar um bocadinho, mas se o abandono e, acima de tudo, se o insucesso baixar um pouco, é natural que possamos estabilizar em torno deste 180 mil. Mas isto é só para termos uma ideia das ordens que têm muito grandeza com que estamos a trabalhar. E agora vem as médias. E as médias têm, portanto, os quatro anos em que se realizaram os resultados. Em 2005, portanto, ele está com a negação. Em 2006, 2007, 2005. E o que é que se nota? Nota-se que, no caso do português, da língua portuguesa, eu continuo a pensar que isso é português e não língua portuguesa, mas isso é outra questão, em que houve aqui um ano um bocadinho pior, mas estes níveis entre 2007 e 2008 estão ligeiramente acima de 2005. E, portanto, não há aqui dada excepcional. Portanto, isto está mais ou menos estabilizado. O que é que aconteceu com a matemática? Na matemática, há aqui esta pequena evolução, melhor é para 2006, baixa e queda em 2007, e depois há aqui uma melhoria significativa nos exames de matemática deste ano de 2008. E quando digo significativa, quer dizer, nós passámos de 2,2 para 2,9, 3. Portanto, significativa, ou seja, ainda estamos em torno do limite entre a positiva e a negativa. Portanto, o limite é 2,5. E aquilo, quer dizer, se nós compararmos 2008 com 2007, houve aqui um aumento. Mas, relativamente ao ano de 2006, já não é tão significativo que aconteceu. Não é aumento, mas há. Quer dizer, mas isto aqui não me sofreu. Porquê? Por uma razão simples, é que a cultura de exame, que exige que as escolas desenvolvam até algumas práticas de preparação dos alunos, demora tempo. E, portanto, não, independentemente, se possa acusar coisa, ainda mais fácil ou menos fácil, isso é outra coisa que nós iremos já pegar, não me escandaliza que, nos próximos anos, estas médias possam piorar um bocadinho. Não me escandaliza, não. E, portanto, acho que é perfeitamente possível que isso possa acusar. Mas, os dados são estes. Não me creio que seja, digamos, um aumento tão escandaloso como se tem dito, mas que é um aumento efetivo. E já vamos ver depois porquê. Temos, depois, as chamadas, a quantidade de negativos. Ou seja, a percentagem de classificações inferiores a 3. Porque as classificações não são dadas até às décimas, isto das décimas são as médias. E, portanto, 1 e 2 é negativa, 3, 4 e 5 são 2 e 2. E a percentagem de 1 e 2, em matemática, aqui em 2005, era de 70%, quase 70%. Quando a portuguesa era de 20%. Melhorou um bocadinho em 2006, baixou aqui para 60%, a matemática. E depois, em 2007, volta a disparar para 71%. 71,1%. E este ano, relativamente ao ano passado, há uma quebra significativa de um número de reprovações. 3 anos, ou seja, as classificações inferiores aos 3 valores, tiveram aqui uma melhoria significativa. Sem que, por exemplo, no caso do português, essa melhoria já se tinha verificada nos outros 3 anos. No caso do português, o que é de estranhar, é o ano de 2006. Ou seja, se os valores de português estão abaixo em 4 anos, há 3 anos que estão abaixo dos 20%, ou um deles perto dos 20%. E depois há um número, que é o 2016, que está em 42%, 43%. Ou 44%, neste caso 43,8%. Bom, onde é que está a normalidade? Na parte dos 2 anos, temos 70% da matemática. Eu, sinceramente, acho que ter uma taxa de negativas de 71%, ou 70,1%, isto é que é normal, desculpem-me. Mas, quer dizer, quando o ano passado foi feito a análise deste ano, ninguém falou de dificultismo. Porquê que falam deste ano de facilitismo? O problema é capaz de ser outro. E nós, eu vou começar a acumular a pergunta, para dar as respostas a seguir. O problema aqui é o que é que é normal? Se é os 70%, é que é normal? Se calhar, para as características de 72% é capaz de ser normal. Mas, ou então, se é normal, os 42%? Eu acho que qualquer delas são anormais. Nós, de repente, a taxa de explosão, temos identidade de que as atividades. Não estamos a conseguir isso. E agora, fazemos um exercício que é distribuir pelos 5 escalões. Escalão 1, escalão 2, escalão 3. Portanto, aqui são as notas de escalão 1, escalão 2. E depois, em cada escalão, temos 2005, 2006, 2007, 2008. E o que é que nós preparamos? Esta distribuição que vocês têm aqui é uma situação mais ou menos normal. Eu, geralmente, quando faço a correção de um teste, faço uma coisa, tenho um computador à frente, e os resultados vão introduzir-nos, e tenho um pequeno programa que eu fiz, que, precisamente, me vai dizendo como é que a distribuição dos resultados é de fato. E, em princípio, quando trabalhamos com grandes quantidades, tenho uma curva de Gauss, e, portanto, é chamada a distribuição normal, até para me ajudar a saber se eu estou a ser novoente ou exigente demais. Eu começo a ver que, começo a ter muitos trezes, e digo assim, Estou a prejudicar os meus, porque eles descansam com 14, portanto, eu estou a ter uma atitude defensiva. Ou então, se eu começo a dar, por exemplo, muitos trezes, se calhar alguns deles seriam novos, ou outros seriam 11. Porque, quando se trabalha com grandes quantidades, para ver se 10 ou 15 testes, não é necessário fazer isso. Agora, eu tenho duas turmas de 150 alguns, não tenho outra hipótese. Tem que ser assim, tem que ter estes testes para me ajudar, até para evitar o cansaço testes. Bom, e o que é que nós temos aqui? Temos que a distribuição, na prova língua portuguesa, é mais ou menos normal, se vocês viram. Portanto, sobe até o nível 3, baixa no nível 4, e volta a baixo no nível 5. Mais coisa, menos coisa. Agora, temos aqui alguns problemas. Nem todos os problemas. Neste ano de 2006, houve um anormal crescimento dos níveis 2, na prova língua portuguesa. Que, se traduziu, numa diminuição dos níveis 3 e dos níveis 4. Veja bem, por exemplo, o que está aqui. Distingue-se claramente. E eu, volto a dizer, penso imenso que eu desculpa. Eu não ouvi ninguém falar, no ano de 2006, de dificultismo. Não ouvi. E, então, será que agora é facilitismo? Pois, em caso português, não é mesmo. Portanto, é importante. Eu não... Nesta polémica que já vem desde junho, pediram... Os senhores jornalistas têm pedido muitos comentários, que é que acho que é que não é. E eu tenho dito sempre, desculpe, só falo coisas das suas hipóteses. Porque, tudo depende. Quer dizer, geralmente, os testes, o teste bem conseguido, eu tenho que pedir perguntas de dificuldade, 1, perguntas de dificuldade, 2, perguntas de dificuldade, 3, perguntas de dificuldade. E depois, tenho que atribuir puntações que me permitam que a multiplicação da puntação por número de perguntas me dê uma distribuição normal. É isto que se chama um teste bem aferido e bem conseguido. Porquê? Porque eu tenho que ter perguntas por vários níveis de dificuldade. E eu sei que há perguntas que só os alunos muito bons é que conseguem responder. Agora, também tem que ter perguntas fáceis que são alunos muito mais fracos. Eu não posso ter um teste concebido só com os alunos muito bons. Se eu tenho um teste deste, o teste está mal feito. Está mal feito. Não está adequado ao próprio auxílio de dificuldade. E, portanto, no caso dos dias, eu não creio que haja grandes emergências tirando daquelas que nós queremos.